que é isso que chama atenção. Ó, eu vou emendar agora uma pergunta que eu sempre quis fazer pra você. Eita! E eu falei pra Cleide que eu ia guardar essa pergunta pro dia que a gente estivesse aqui, cara a cara, pra você na frente de todo mundo. Essa câmera tá em mim, ó. Pra fazer as micro expressões aqui, ó. A pupila vai dilatar, vai tremer a boca. Eu vou me afastar. Pega inteira. Vou fazer um veja bem, né? Agora... Aí depois você mesmo vai fazer o... É, vamos lá. A pergunta é a seguinte. Por que eu no linha de frente? Porque assim, eu não... Eu acredito que foi... Você já me perguntou isso. Não, não. Mas eu quero que você fale isso na frente de todo mundo. Não, você já perguntou e respondeu. Ah, eu sou a cota negra do negócio. O que? Não, porque eu quero entender o seguinte. Eu não sou... Não é o fato de eu ser negro. É o fato de eu não ser o perfil. Eu literalmente achava que eu era o primeiro da PAN. Mas não sou. Porque depois eu fui pesquisar, já teve outros negão que apareceram, mas ao mesmo tempo não apareceram. Eu queria entender por que eu. Porque o meu perfil não é o perfil Jovem Pan. Por que eu? Quem escolheu? Ou alguém chegou e falou assim, eu preciso de um cara negro. E você falou, eu conheço um... Como que foi? O Tutinha falou... Como foi a conversa? É isso que eu quero saber. O Tutinha falou, eu preciso de um cara que fale de política que não pode ser da Jovem Pan. Você está entendendo? E que faça um barulho fora do meio de televisão, de comentarista e por... Eu falei, cara, tem um negão. Mas ele não me conhecia? Não. Tanto é que eu botei na sala dele... Botamos lá para... Aí você estava, acho que... No Brasil Paralelo? Não, mano. Você estava na porra da Kombi, de regata. Eu falei, não, esse não. Pelo amor de Deus. O cara faz de regata dentro da Kombi. Já que eu me ouviu em direto. Ele falou assim... Ele está na Kombi? Eu falei, não, ele faz na Kombi, mas tem aqui, tem aqui. Aí eu mostrei. Eu queria você falando numa mesa e tudo mais. Mas o primeiro que abriu... O primeiro que abriu era na Kombi. De regata ainda. Pô, cara. O cara de regata furada, sabe? Aí o cara olhou assim, de cara aí e tal. E aí, depois disso, veio até o papo. Que legal que ele é negro porque não tem... Você não tem. Se você olhar todos os programas, tem. Mas tem outras. Me fala de... Sei lá, na CNN tem? Na CNN tem, mas é só apresentando. É, mas não tem debatendo. Não comentando, não. Na própria grade da Jovem Pan tem? Também não tem. E foi um ponto a mais. Porque o que eles tentaram é fazer um programa de negão. Eu não lembro o nome. Mas eu lembro que na pesquisa eu achei... Mas é isso que eu falo. Por que que... Que era aquele programa de, tipo assim, Jovem Pan Black, uma coisa assim. É, mas não sei, cara. Pra mim isso me incomoda. Pra mim isso me incomoda. Me incomoda, cara. Porque aí, sei lá, já fica uma pré... Não é prequisito. É, tipo assim, se eu for chamar você que não é negro, você vai ter que falar só sobre negros. Tipo assim, eu quero a linguagem corporal dos negros. Pronto. Quer ver, ó? Isso eu acho zoado. Sabe uma coisa? Você já foi na galeria do rock? Já, já. Acho que na Zero é muito de negão. Isso. Eu quero entrar lá... Isso que eu fico meio... Como é que eu posso dizer? Que eu acho que não é legal chegar nesse ponto que as vezes os caras falam que não existe o racismo reverso. Existe. Quando os caras falam assim... Ah, isso não é coisa pra branco. Ah, você não pode... É apropriação cultural. Quer dizer, eu não posso usar um turbante se eu quiser usar um turbante. Eu nunca fui tirado ali embaixo. Entendeu? Mas o olhar é estranho. De alguns poucos. A maioria não. Às vezes eu entrava na loja e disse Pô, e aí que você tá procurando, tal, não sei o quê. Aí eu falava... Acho que nada de disco não ia estranhar. Ia estranhar você, tipo, nada de roupa. Então, mas aí que tá. Eu... Caramba, isso aqui... O negócio desceu aqui, mano. Peraí, o que aconteceu aqui? Aí, aí, tá. Eu tinha uma... Acho que ele saiu de lá. O Luciano Verdasca, da Slumbo. Ele tinha uma loja lá. E a roupa dele era meio que com esse viés de roupa mais pra negão. Você entendeu? E eu cheguei a vender muitas coisas quando eu tinha loja de surf que tinha essa pegada hip-hop. Que é uma pegada... Ou a pegada do basquete. Que é uma pegada mais, entre aspas, de negão. Mas eu nunca vendi esse estilo de roupa para negão. Mas pra quem gostava de hip-hop. Pra quem gostava de black music, por exemplo. Você entendeu? Então, eu lembro que de descer ali... Porque ali você é meio que... Tem as tribos, né? Tem o pessoal do rock, o pessoal do skate. É bem dividido. É. E ali embaixo, ele tem mais os... Pra fazer dread. Ou as roupas e tudo mais. Então, eu acho que o legal é permitir essa mistura. Você tá entendendo? Se um dia eu quiser, sei lá, andar no estilo hip-hop... Por que que eu não... Agora não mais. Agora eu já tô vitamina, já tô velho. Mas lá eu apareço não como o Alessandro, o negro. Como em alguns programas, eu vejo os caras aparecerem como fulano, o negro. É, mas aí que tá. Você não aparece assim. Mas por quê? É isso que eu sempre... Essa sempre foi a minha dúvida. Por que não me nincharam? Porque você não deixou? Por que que você acha que não me nincharam? Como assim? Naquela situação? É, eu não fui ninchado. Tipo assim, eu lembro até hoje de você mandar mensagem pra mim e falar assim, Negão, eu vou apresentar um programa aqui na Jovem Pan e eu indiquei você, tá ligado? Queria muito que você participasse junto comigo na mesa e tal. Só que assim... Eu vi que era a sua cara. Então, mas quando eu conversei com a Mariana, a Mariana falou que eu falei assim, mas vocês querem fazer o quê? Já pra eu chegar entendendo o que ela queria. Certo. Tá ligado? Aí ela falou assim, não, a gente quer fazer igual o The Five. Isso. Mas o The Five, o Negão, ele é o negro da bancada. Tá, quando me mostraram... É isso que eu sinto no The Five, tá ligado? Entendi, eu já nem vi isso. Porque quando eu me mostraram o The Five, me mostraram mais a plástica do negócio. Que era um cara que apresentava, que ao mesmo tempo, também se intrometia no papo. É, tanto que minha pergunta foi, vocês querem fazer um The Five ou vocês querem copiar? Ele falou, não, a gente quer fazer tipo... É tipo aquilo, não é pra copiar e tal. É isso aí. Por isso que eu fiquei nessa de, porra, mano, eu não... Tanto que eu ainda pensei, eu falei pra Cleide, eu falei, mano, eu não vou ser o negro da mesa. É, mas... Tá ligado? Mas desde o início não era essa parada. Exatamente, e é por isso que eu estranhei. Tanto que no primeiro dia eu falei, mano, eles não vão me chamar no próximo. Falei pra Cleide, eu duvido eles me chamarem no outro. Porque eu não fui o negro da mesa. Eu fui o cara que chegou... Mas é que tá comentando de forma, mas a questão não é essa. Mas quando eu digo pra você, mas o cara que é o negro da mesa, normalmente, ele é o cara que, por exemplo... Ah, ele tem que ter um viés. Inventa um assunto, inventa um assunto, inventa um assunto. Inventa um assunto. Cultura popular. Então, mas tem que entender, Ricardo, que a cultura popular brasileira, ela foi feita pelos negros, que vieram da escravidão e tal, e hoje em dia a gente tá meio misturado, mas é a coisa do racismo. Agora, inventa outro assunto, esquece. Inventa outro assunto, qualquer assunto. Tá bom, vamos falar de... Sei lá, é... A história... As matérias na escola. Então, as matérias na escola... O grande problema da escola brasileira é que ela é uma escola que deixa os negros de lado. Entendeu? As figuras... Isso. Históricas, negras... Não, fala um bagulho que não dá pra enfiar racismo. Ah, legal. Então, vamos lá. É... Vamos falar sobre os mitos da... Não, é muito específico. Não, pode colocar qualquer coisa, eu dou um jeito. Tá. É... Não, vamos lá. A tradição alemã na região sul do país. Então, esse é o grande problema que eu sempre quis falar sobre isso, sabia? Porque, assim, se você parar pra pensar, as pessoas que estão mais na região sul do país, elas são descendentes de alemães, correto? Correto. Você já reparou quanto é difícil encontrar um negro lá? Você não acha que houve uma certa segregação ali? Entendi. Você vai puxar... Então, mas aí... Esse é o negro da mesa. Esse é o negro... Ah, entendi. Isso, isso... Eu falei pra aquele... Eu também fico puto. Eu não serei o negro da mesa. Eu não serei... Tipo, quando tem uma feminista, ela é a feminista da mesa. Ah, entendi. Entendeu? É tipo assim, é o... Por isso que no primeiro dia eu falei, eu duvido eles me chamarem de novo. Amanda Klein. Isso. Ela é a antibolsonarista da mesa. Ela tem que ser a antibolsonarista da mesa. O Guga, né? Isso. Ele é o antibolsonarista do Modern Show. Ele não é só um cara de esquerda. Tanto que você vê entre ele, a diferença entre ele e o Pena é gigante. Porque o Pena, ele é um cara de esquerda que fala mal do Bolsonaro. Isso. Mas ele não é o antibolsonarista da mesa. Você entendeu? Não, entendi. É como... Tanto que eu falei, eu falei, mano... Tem que ter aquela pencha, né? Então, no meu primeiro dia... Ah, a mulher é a mulher, eu tenho que falar assim, não, mas a mulher é vítima porque o homem... Sempre tem aquele viés... Eu achei que eu não fosse passar do piloto. Porque quando eu... Porque eu falei assim, mano, eu vou firmar o pé aqui, eu não seria o negro da mesa. Pois é, mas a ideia não era essa. Mas é isso que eu estranhei. Porque não tem outro. Tá vendo? A gente tá falando da empresa de... Não, mas é que tá, negão. Não tem outro. Por que não tem outro? Não sei. Porque eu escolhi você, entendeu? Agora os outros eu não sei porque que os outros não escolhem. Você entendeu? Porra! Porque, cara, quando eu vi, eu falei, cara, o negão tem que tá aqui. Você sabia que eu não seria o negro da mesa? Óbvio! Se não tivesse escolhido. Mas é muito óbvio, negão. Eu queria você fazendo o que você faz... Exatamente. No meu dia a dia. Que é o comentário mais simples. Você entendeu? Que é o que eu gosto. Eu sou o pobre da mesa. Eu gosto de... Aí eu sou. Que nem... Eu gosto do quê? Eu sou o pobre da mesa. Descatar o complexo e deixar o simples. Exato. Com o que as pessoas vão entender com... Sabe? Com... É... E tipo assim, você tá próximo, entendeu? Que é isso que eu gosto. Às vezes a pessoa fala assim, nossa, o Ricardo fala que parece que é um... Às vezes eu vejo a pessoa falando assim, ah, é assim, parece que ele é um parente, é um tio que eu queria ter, não sei o quê. Porque você fala de uma coisa próxima e não... De novo, não desmerecendo os livros, eu sempre falo isso. Os livros têm que ser livros, têm que ser estudados, mas você tem que fazer para o dia-a-dia. Então, quando eu falo, eu falo para o dia-a-dia e não para abrir um TCC e fechar com uma grande conclusão científica da coisa que tem que ser imutável, porque isso não tem sentido, a vida não é assim. Você entendeu? Então, tá respondida agora a pergunta? Tá. Porque eu queria isso. Porque eu também queria saber como eu passei do piloto. Por quê? Eu te juro como eu... Terminei o piloto e falei para a Cleide. Eu falei, duvido eles me chamaram. Na minha opinião, você entregou o que tinha que ser entregue, entendeu? Que é justamente trazer a polêmica. Porque o que a gente estava querendo ali, quando foram as reuniões? Você lembra da comida de rabo da Mariana? Não sei se você estava nesse dia. Não lembro se você estava. Porque a Mariana falou assim... A Mariana parou a gravação... Então eu não estava. Porque alguém me chamou de... Porque alguém ficou meio assim de me chamar de negão. Acho que foi no dia da... Não, acho que foi no dia que a Liliane estava apresentando. Não, na realidade é engraçado que quando a pessoa não te conhece... É. Aí eu falo assim, você... Não, Alessandro Negão, mas... Eu chamo você de negão? É sempre assim. É, verdade. Sempre quando aparece alguém novo lá... Aí... Não, mas eu... Ah, você é o fulano... E aí, Alessandro Negão, mas... Eu chamo você de negão? Por favor. O pessoal bate aqui no portão para falar com o meu pai... Aí quando o meu pai aparece, os caras... Caraca... Eu posso chamar de negão? Porque você acha um personagem. Caraca, não é verdade. Tipo assim... Alessandro, eu posso chamar de negão? Posso chamar você de negão? Porra, mano. Eu não posso, mano. Só que quem me chama de Alessandro é minha mãe e a Cleide, velho.